Nós estamos com o doutor Renato Simão de Arruda, ele é advogado criminalista e vai nos falar um pouco sobre os reflexos da lei de abuso de autoridade para o defensor público, para que ele possa exercer as suas atividades e se isso mudou, como realmente vai se posicionar o defensor a partir de agora em relação a essa nova lei que trouxe algumas mudanças, é isso doutor? Bom dia ouvintes da TV Local, é um prazer para mim enquanto profissional poder falar um pouco sobre a nova lei de abuso de autoridade penso que de modo prático essa lei traz pequenas modificações para o dia a dia para o exercício da atividade profissional uma mudança muito relevante, muito importante para os operadores do direito principalmente para quem milita na advocacia é a criminalização da violação das prerrogativas essa foi uma conquista da advocacia, uma busca incessante da OAB a nível estadual e nacional para que houvesse essa criminalização, para que o profissional tivesse um maior respaldo quando militando na defesa de seu cliente o advogado quando vai até uma delegacia, o advogado quando vai até o fórum o advogado quando realiza um trabalho, ele o faz representando o direito de outra de uma outra pessoa, ele não trabalha em nome próprio e por conta disso ele precisa de algumas garantias para que ele possa exercer o direito deste cidadão então nesse aspecto a lei é muito positiva para a advocacia de um modo geral, essa nova lei, que é a lei número 13.869 de 2019 e que entrou em vigor agora no dia 3 de janeiro de 2020 ela não é muito diferente daquela previsão anterior que a gente já possuía no ordenamento, que era a lei 4.898 de 65 mas ela traz algumas situações que vêm no sentido de dar maior valor aquilo que prevê a Constituição Federal que são garantias individuais dos cidadãos então nesse aspecto, para o advogado criminalista e para o cidadão que muitas vezes acaba tendo que se dirigir até uma delegacia ou acaba tendo que se dirigir até o fórum para responder a alguma acusação ou sobre algum fato determinado ela trouxe uma previsão de que as garantias devem ser preservadas sob pena de responsabilizar aquela autoridade que violar esta garantia uma modificação significativa é que, a partir de agora nenhum cidadão, nenhum investigado, nenhum averiguado, nenhum acusado, nenhum réu tem a obrigação de depor sem a presença do seu advogado essa era uma prática muito comum no exercício da advocacia porque muitas vezes o cliente era conduzido até a autoridade policial e a autoridade policial já começava a inquiri-lo sem a presença do advogado até a família entrar em contato com o advogado de sua confiança até a família conseguir que um profissional se dirigisse até essa mesma autoridade policial para acompanhar o seu ente querido, para acompanhar esse averiguado, esse indiciado, esse acusado os trabalhos de polícia já haviam se iniciado e por conta disso, a parte não conseguia exercer de forma completa o seu direito talvez, algumas pessoas não concordem, mas a própria constituição garante ao cidadão o direito de não se manifestar, o direito de não produzir prova contra si mesmo e isso, muitas vezes, não era exercido pela parte porque, constrangida pela autoridade policial ou sem o pleno conhecimento dos seus direitos e suas garantias passava a prestar o depoimento e relatar questões sobre fatos que pudessem incriminá-la a partir de agora, ela pode se recusar a prestar o depoimento até a chegada do seu advogado ou até a chegada de um defensor público porque essa é uma inovação também muito importante da lei para aquelas pessoas que não têm condições de contratar o seu próprio advogado ainda assim, ela pode exigir o direito de ser representada por um profissional da área e aí, a defensoria pública vai ter que indicar um profissional ou o próprio defensor público terá que se dirigir até esta instituição para que possa acompanhar essa oitiva do acusado, do indiciado, do averiguado Doutor, essa inovação não deverá ocorrer como hoje existe nos fóruns o defensor público estar lá presente isso não deverá ocorrer também nos CPJs que hoje a gente vê em todo o Brasil existe as centrais de polícia judiciária e o defensor público estando ali presente poderia participar de todos os atos porque no dia a dia de uma delegacia dezenas de pessoas são interrogadas prestam declarações e por vezes sem ninguém ao seu lado isso é uma questão que eu imagino que o tempo vai nos mostrar como que será realizado o trabalho mas eu vejo como obrigatório se não a presença do defensor a formalização de um convênio para que os advogados mediante este convênio compareçam às delegacias ou trabalhem na forma de plantão para que eles possam prestar esse atendimento àquelas pessoas e há uma necessidade muito grande de conscientização do cidadão de que ele não está obrigado a depor sem a presença de um profissional para que o aconselhe para que o oriente e esta finalidade na verdade não é proteger o criminoso mas sim permitir como a lei como a lei lhe reserva esse direito que ele exerça a sua defesa de forma ampla então há necessidade sim de um profissional nas delegacias nas centrais de polícias judiciárias é uma inovação do governo do estado de São Paulo que é bastante interessante porque concentra os atos de polícia mas a partir de agora eu vejo como obrigatória a presença de um advogado ou de um defensor público representando os interesses daqueles que serão ouvidos e isso a sociedade tem que ter consciência de que quando é intimada a depor ela pode ao chegar na CPJ exigir que um profissional a acompanhe e ela pode antes de prestar esse esclarecimento antes de depor antes de esclarecer aquelas aquelas indagações da autoridade policial ela pode reservadamente conversar com este profissional que estará de plantão ou advogado ou defensor público para que ela trabalhe com ele já qual é a melhor forma de se expressar quais questões responder de que forma responder até rememorar situações que às vezes lhe são positivas e que lhe beneficiem num eventual processo crime doutor uma inovação também é o direito da imagem da pessoa presa a partir dessa lei a partir do dia 3 não poderá mais aparecer em vídeo ou até mesmo áudio detalhes do indivíduo que for preso pela polícia eu particularmente também vejo isso como uma situação positiva isso acaba preservando o cidadão evidentemente alguma parte da sociedade entende que a divulgação a exploração da imagem a menção ao nome é muito importante para que a gente tenha conhecimento para que a sociedade como um todo tenha conhecimento de quem é o criminoso mas há a necessidade de um devido processo legal e de uma sentença judicial declarando a pessoa como culpada antes desta antes desse fato antes desse ato que é a sentença que determina se a pessoa é culpada ou inocente que declara a culpa há um pré-julgamento da sociedade então essa finalidade da lei de preservar a imagem do cidadão até que exista realmente um processo formal uma acusação formal uma denúncia ofertada pelo Ministério Público é muito positiva porque é difícil se restabelecer o status quo depois de divulgar a imagem de um suposto criminoso nas redes sociais depois se ele for absolvido ou não for absolvido pouco importa porque ninguém consegue reparar o estrago que essa divulgação já fez na vida das pessoas às vezes o cidadão pensa só no criminoso fala mas se ele é criminoso é melhor que se divulgue a imagem dele mas temos que entender o seguinte a sociedade a gama de pessoas da sociedade é muito grande e nem todas as vezes a imputação de uma determinada autoria está correta e aquele cidadão de bem que foi acusado injustamente isso isso tem que ser pensado pela sociedade nos crimes contra os costumes na violência sexual uma pessoa acusada de ter cometido um crime sexual ainda que absolvida no futuro dificilmente recuperaria a sua imagem perante a sociedade então eu vejo isso como positivo para preservar o cidadão e depois de formalizado um processo acusatório com uma situação bem mais definida com um inquérito processual com um inquérito penal já relatado com indícios de autoria aí se tem uma certeza maior para daí então se atribuir algum tipo de responsabilidade aquela pessoa que é acusada de ter cometido um fato criminoso com relação a condição coercitiva que anteriormente a lei ela era feita às vezes para surpreender o investigado e fazer com que provas fossem realizadas não havia uma intimação prévia hoje isso mudou qual é a visão do advogado em relação a isso eu penso que de mesmo modo isso também vem respeitando muito do que a constituição de 88 trouxe de inovação para o processo crime o código penal ele tinha sido elaborado durante o período do autoritarismo e hoje o processo exige garantias e direitos ao cidadão então essa necessidade de intimação permite a este cidadão que procure um advogado que se oriente que se prepare para as eventuais perguntas que lhe serão feitas esta situação anteriormente realizada de modo comum pela polícia de conduzir a pessoa até as centrais de polícia judiciárias ou até a autoridade policial ela procurava trabalhar com a surpresa com a parte muitas vezes era conduzida até lá tem um nervosismo natural ninguém está habituado a esse ambiente de polícia de delegacia todo mundo se sente constrangido todo mundo sente um nervosismo que é natural do cidadão por ter sido surpreendido ou por estar ali pressionado pela autoridade policial e muitas vezes acaba falando mais do que devia ou acaba não exercendo como eu disse anteriormente já a sua defesa de uma forma correta ele vai lá e responde as perguntas que a autoridade policial faz e as vezes a pergunta é direcionada para aquilo que a autoridade policial entendeu sobre o fato e não exatamente sobre o que aconteceu desse modo ela sendo intimada ela podendo ser acompanhada por um profissional ela pode trazer outras informações que demonstrem muitas vezes que ela não é autora do fato ou que há uma excludente de licitude então são situações na verdade muito importantes essa é uma previsão que foi trazida pela lei muito em função da Lava Jato daquela intimação daquela condição coercitiva que foi feita com o ex-presidente Lula que foi levado até o aeroporto de Guarulhos para prestar esclarecimento para a Polícia Federal quando ele sequer era acusado ele era uma mera testemunha e não há previsão para a condição coercitiva de testemunha isso é um abuso então a lei veio de forma específica tratar esse fato para que isso não aconteça novamente a parte deve ser intimada e comparecer à delegacia no dia marcado para a sua oitiva se ela não comparecer aí essa condução pode ser realizada de outra forma isso não pode mais acontecer e é uma alteração muito importante da lei para preservar as garantias individuais dos cidadãos agora finalizando como o senhor vê essa alteração em relação a mandado de busca antes o mandado de busca só podia ser cumprido o mandado de busca domiciliar até as 18 horas ou a partir das 6 da manhã agora é até as 21 horas ou a partir das 5 horas da manhã olha eu eu penso também que isso de certa forma acaba sendo um ponto positivo para a sociedade como um todo evidentemente quando se expede um mandado de busca já há informações preliminares já há uma investigação já há indícios suficientes de autoria isso é requisitado pelo delegado de polícia para o juiz o juiz faz uma nova análise é uma espécie de filtro onde ele vai analisar a necessidade realmente dessa medida que é uma medida invasiva é uma medida extrema mas se ela foi deferida é porque há a presença de requisitos que demonstrem a sua necessidade então pelo que se percebe da nova lei ela ampliou o prazo para que ela seja realizada de certa forma permite a polícia que haja com maior efetividade numa brevidade maior às vezes a notícia chega até a autoridade policial no período da manhã e até ela produzir os indícios mínimos para que ela possa requisitar a busca e até a decisão judicial que defere o tempo decorreu e de repente se atingiu o horário das 18 horas que era o horário limite anterior agora a polícia ainda tem um tempo maior para que realize essa diligência então pelo aspecto da sociedade para o esclarecimento de um crime para se apaziguar o meio social isso é uma medida positiva que veio transcrita nessa nova lei que tem que tem que tem A CIDADE NO BRASIL